Olá quem vem, a vovó do Caio, tchau vovó, vamos ver, descendo a escada rolante, olha o que eles vão fazer, fica olhando Tô aí de férias né, falta uma semana, vai sair das férias É, você descansa, semana que você bagunçou muito nas férias Olha lá, bagunçou demais Agora você descansa, vai pegar firme É Aí quando termina a escada rolante eles param, ó Olha o pessoal lá atrás Vai se despedir Olha o tumulto que dá Um simples abraço Olha E aí mano, gostou do vídeo? Então se inscreve aí no Youtube aí da RedeTV, mano Se inscreve se você quiser também, se você não quiser não precisa se inscrever não, viu? É opcional Mas se eu fosse você eu me inscrevia que tá legal pra caramba Mas não é obrigado 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 Obrigado